Falar de mim é fácil, o difícil é seu Se tu não é igual a fone, vai reclamar com Deus Falar de mim é fácil, o difícil é seu Se tu não é igual a mim, vai reclamar com Deus Ô marrenta, ô mandada, tá achando que vai me oprimir No Facebook tu fica de graça postando várias indiretas pra mim Mas quando tu passa sozinha na pista, quando me vê tu até se esconde Uma na mano não dá pra você, só se garante quando tá de ponte Eu já te avisei, já te alertei, não entra no meu caminho Porque eu sou mulher suficiente pra pegar você e quem tiver contigo Se põe no teu lugar, se manca a recalcada Eu mais tu dá dois, eu te envio a porrada Se põe no teu lugar, se manca a recalcada Eu mais tu dá dois, eu te envio a porrada Falar de mim é fácil, o difícil é seu Se tu não é igual a fone, vai reclamar com Deus Falar de mim é fácil, o difícil é seu Se tu não é igual a mim, vai reclamar com Deus Ô marrenta, ô mandada, tá achando que vai me oprimir No Facebook tu fica de graça postando várias indiretas pra mim Mas quando tu passa sozinha na pista, quando me vê tu até se esconde Uma na mano não dá pra você, só se garante quando tá de ponte Eu já te avisei, já te alertei, não entra no meu caminho Porque eu sou mulher suficiente pra pegar você e quem tiver contigo Se põe no teu lugar, se manca a recalcada Eu mais tu dá dois, eu te envio a porrada Se põe no teu lugar, se manca a recalcada Eu mais tu dá dois, eu te envio a porrada Eu mais tu dá dois, eu te envio a porrada